Olá, meu nome é Paulo Ronaldo Gadea, e eu sou Nicaraguã. Você conhece Nicarágua? A República Nicarágua é a cidade de Central América, entre Costa Rica e Honduras. Nicarágua é a maior parte do território da rede de Central América. Eu sou Nicarágua, e eu sou Nicarágua. Eu sou Nicarágua. Oficial é o Hispano, o Anglico e o Mesquite. A cidade de Managua. O grande país também é Managua. A forma de direita da República de Presidente. Presidente Daniel Ortega. Vice-Presidente Omar Hayevens. Econômica. Export. Coffee, Sahar, Zolotá, Arashis, Tabac. As navni Pocupatri, S.H.A. Salvador, Costa Rica, Gonduras, Mexica. Território. Delícia na 15 departamentos e 2 autônome regione. Departamento. Boaco. Carazzo. Tinandega. Chontales. Esteli. Granada. Rinotega. León. Madrid. Managua. Massaia. Matagalpa. Nueva Segovia. Rivas. San Juan. 2 autônome regione. Atlantico-Severne. 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 Atlantico-Josne. Nicaraguanes. Slava Bogo. Dasvidane. da zvidane.